Opa! Lá vem ela, estou de olho nela, não me importo, e ela não me olhe, não diga nada, e não saiba que eu existo, quem eu sou, pois eu sei muito bem quem ela é, e fico contente só de vê-la passar. Opa! Lá vem ela, estou de olho nela, opa! Lá vem ela, estou de olho nela, a noite é linda, e ela mais ainda, todinha de rosa, mais linda, mais meiga, que uma rosa. Opa! Lá vem ela, e fico contente só de olho nela, não me importo, e falem que pensem, pois sem saber, ela é minha alegria, ela tem o perfume de uma flor que eu não sei o nome, mas ela deve ter um nome bonito igual a ela, oba, 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 oba! Lá vem ela, e fico contente, estou de olho nela, oba, 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 E como dizer sim? E como dizer sim? Como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Oh, balada em ela Eu estou de olho nela Oh, balada em ela Estou de olho nela Como assim? Oh, mamá Mamá, mamá Como assim? Eu estou de olho nela Há muito tempo, há muito tempo Eu estou de olho nela Sinto o palco Como assim? Eu estou de olho nela Como assim? Há muito tempo E como dizer sim? Oh, como assim? E como dizer sim? Ei, 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 ei Como assim? Oh, oh Me vai acabando É o que eu estou de olho nela Como assim? Ei, ei, ei Eu estou de olho nela